Senhoras e senhores, lembro do vlog na área mais uma vez, estamos aqui com a Twister 300, vamos fazer uns testes agora aqui de speedometer, não vou usar o GPS, só quando chegar o GPS da GoPro, vamos testar um novo tipo de filmagem hoje, é a primeira vez, então se não ficar bom vocês já sabem, mas vai estar speedometer na tela, vou prender aqui a câmera, porque vai ser melhor me abaixar e extrair mais velocidade, eu ia tirar o retrovisor, depenar a moto, mas vou fazer assim, porque tem uma base, que é o jeito que eu mais ando é dessa forma, abaixado com aquele capacete ali, beleza? Acompanha aí. Acompanha aí.